A Privalha é muito descontraída, é um ambiente muito leve, ao mesmo tempo que a gente tem que entregar resultado, a gente brinda as vitórias, então veio a ideia de fazer o retrofit. Olá, sou Elvis Mourão, sou natural de São Paulo, hoje eu estou aqui no escritório da Privalha, vim deixar minha marca. E a gente encontrou na arte do Elvis essa conexão com os nossos valores, com o nosso jeito. O meu desenho é um quebra-cabeça gigante, né? Então eu começo com pequenas peças e vou ligando uma na outra, até ficar uma obra gigante. Cada desenho é um desenho único, né? Pode ter as mesmas peças, mas o jeito que eu coloco é diferente. Eu acho que a minha arte só veio agregar o espaço. Eu acho que foi um belíssimo casamento, eu acho que os painéis ficaram realmente muito legais e ficaram com a cara da Privalha. E aí E aí E aí E aí